Você sabia que o Lex Brasil, o hotel escola do nosso sindicato, está entre os 20 melhores de São Paulo? É o que certifica o TripAdvisor, um dos principais sites de viagens do mundo. A boa colocação garantiu pela quinta vez consecutiva o selo de excelência em atendimento, concedido aos estabelecimentos com melhor avaliação dos hóspedes. É o que explica a gerente de operações do hotel, Cintia Gama Lacerda. É um certificado de excelência que é dado para 10% dos hotéis que tem perfil no TripAdvisor. É uma classificação feita pelos viajantes, eles atribuem notas para o hotel, limpeza, atendimento, alimentação. E pelo quinto ano consecutivo o Lex Brasil ganhou esse certificado de excelência e entrou para o hall da fama da TripAdvisor. Então, ganhamos em 2014, 2015, 2016, 2017 e agora o ano de 2018. Para Rubens Fernandes da Silva, diretor do nosso sindicato e responsável pela administração do hotel, a premiação é motivo de orgulho. E esse prêmio nos enche de orgulho e de alegria porque é uma busca incessante pela arte do bem servir. Ele orienta a nossa gestão de pessoas e nos norteia no sentido de sabermos que estamos indo na meta, no objetivo correto de buscarmos exatamente na eficiência e na qualidade dos nossos funcionários o melhor atendimento possível aos nossos clientes. Patrimônio da categoria, o Lex Brasil emprega 93 trabalhadores e tem forte compromisso com o capital humano e com o sindicalismo. Por nós sermos um hotel de um sindicato, nós recebemos aqui muitos sindicalistas, pessoas que vêm de federações, de confederações, centrais sindicais ou sindicatos de outras partes do país. Então, estamos aqui e recebemos eles com muito carinho, inclusive muitos fazem eventos aqui junto nas nossas instalações. Então, isso já é um nicho de mercado que temos e por haver essa familiaridade com esse público, então nós temos uma certa especialização neste atendimento. Mas isso não quer dizer que não atendamos a todos os outros com a melhor qualidade possível e com excelência e com alto nível de desempenho em serviços. É também no hotel que os alunos de nossa escola de hotelaria têm a oportunidade de aperfeiçoar o que aprendem em sala de aula. Isso tudo está, de alguma forma, conectado com a nossa escola. A escola de hotelaria, onde nós somos também, essencialmente, um centro de treinamento. Todas as aulas que são ministradas na escola, a parte teórica, há um desdobramento em os alunos virem até o hotel escola e fazerem aí exatamente a execução de aulas práticas. Tanto em recepção, na parte de governança, todas essas áreas recebem os alunos que acabam fazendo aqui os seus treinamentos. importantes para a assimilação das aulas teóricas. O hotel escola é um hotel diferenciado, o único hotel escola da cidade de São Paulo. Está ocupando a 19ª posição dentro de 328 hotéis e o hotel com uma ideia totalmente diferente. Ele é um hotel patrocinado por uma entidade sindical. Foi construído pelo Sintoresp. O Sintoresp criou o hotel escola no intuito de ter dentro da sua escola a possibilidade de capacitar pessoas que já estão na área ou que querem ingressar na nossa categoria, podendo ter a vivência prática aqui dentro do hotel. Então, o hotel, além de atuar com uma frente comercial, ele também atua com uma frente pedagógica. Agora você já sabe. Além de oferecer diversos benefícios e serviços à nossa categoria, o Sintoresp dá o exemplo. Emprega, capacita, respeita os direitos do trabalhador e é modelo de excelência no atendimento e na valorização do capital humano. O que nós fazemos, basicamente, é gestão de pessoas. Nós temos que proporcionar ao nosso funcionário, ao nosso trabalhador, ao nosso colaborador, a melhor condição possível, o melhor ambiente possível no atendimento à legislação, dando um ambiente de cordialidade, em que haja muito respeito entre todos, para que o trabalhador motivado e também com exemplos dessa natureza possam reverter este atendimento aos nossos clientes. Então, para nós, o nosso maior patrimônio são os nossos funcionários, são os trabalhadores que atuam dentro do Lex Brasil. E isso tudo é muito gratificante, a equipe está muito contente, é o resultado de um trabalho, trabalhamos com algo que é intangível, serviços. Então, o atendimento tem que superar tudo isso. E as nossas notas de atendimento são excelentes. Inclusive, o hotel está classificado como excelente. Vamos continuar agora nessa busca da excelência que é constante.